Tá aí casa o toquinho do carro-chefe, chave de calcanhar e é Fatality! Letal! Na chave de calcanhar, outra vez tentando torcer o calcanhar do Joe Fit, bateu três vezes e é Fatality! Toquinho! Com bobeira, no single leg, abraçou a perna direita nele, o Jake Shields botou pra baixo e é Fatality! Toquinho pegou o braço direito do Jake Shields que patucou três vezes, Toquinho aparentemente demorou pra soltar a chave de braço!